E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Estou muito feliz e agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas. Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 27 de maio, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Pavimentação de trechos de ruas na Esplanada da Nobe já estão concluídos e o local vai servir para o desfile cívico de aniversário da cidade. Carreta da Beleza vai trazer visuais de graça aqui em Três Lagoas. Bairro Paranapungá e região ganham piscinão para coleta de águas pluviais. Três Lagoas registra 141 novos casos de covid em 10 dias. O coordenador do CCZ vai falar sobre o controle de animais aqui em Três Lagoas. O Lula abre 21 pontos sobre o Bolsonaro e venceria no primeiro turno, segundo pesquisa. Hoje nós vamos conversar ao vivo também com o empresário Diógenes Marques. Vamos falar sobre as oportunidades que o setor florestal tem proporcionado para diversos segmentos aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e três minutos. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, bom dia pra você. Olá, bom dia a você, Ana, e a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a carreta da beleza que vai estar aqui em Três Lagoas na próxima semana, realizando atendimento gratuito à população. É já, já. Combinado, Rodrigo. Quem chega agora com o seu destaque é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações aqui direto do INSS, porque tem grana extra pra algumas pessoas, viu? Já, já, na RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos com o destaque agora do Rodrigo... do... Flávio. Flávio Veras. Flávio, bom dia pra você. Bom dia, Ana e Cristina. Hoje nós vamos falar como que está a economia local daqui de Três Lagoas com o show florestal. Bares e restaurantes estão lotados e os hotéis já não têm mais lugares disponíveis aí pro pessoal alugar. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre o setor econômico de Três Lagoas. Tá certo, Flávio. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a massa de ar frio perde força e o ar seco predomina no estado, resultando em baixos valores de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Bom, e nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que está aí nas ruas da cidade. Tem mais informações sobre o tempo pra gente, Rodrigo Lucas. Como que fica o tempo pra este final de semana aqui em Três Lagoas? Agora a gente tem percebido aí que as temperaturas têm se elevado. Nas madrugadas ainda continuam geladas aqui em Três Lagoas, mas ao longo do dia os termômetros têm aumentado, né, as temperaturas. E para este final de semana, Rodrigo, como que vai ser o tempo aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo que você falou, né? Durante as madrugadas as temperaturas registradas são baixas, mas durante a tarde, amanhã e a tarde, as temperaturas começam a se elevar. Nesse momento aqui em Três Lagoas, nós temos mínima de 20 graus e a máxima pode chegar hoje a 33 graus. Nesse momento o céu aberto, céu azulzinho de brigadeiro, como diz nosso grande companheiro Antônio Luiz, né? E durante toda essa semana, diferentemente das outras semanas, né, o friozinho deu uma trégua, né? Hoje a gente pôde ver aqui na ola da Lagoa Maior o pessoal já correndo, né, a maior incidência do pessoal fazendo exercício, pessoal saindo aí pra caminhar. E isso é bacana, o Três Lagoenses tá acostumado com essas temperaturas altas. Bom, pra sábado, Ana, nós teremos um dia de sol também, não temos previsão de chuva, tá? Pro fim de semana, pelo menos pra sábado, a mínima de 20, máxima chegando aos 34 graus. Já pra domingo, nós temos aí a mínima prevista de 21 e a máxima chega aos 36 graus. O diferencial pra domingo é que a chuva, ela volta a cair em Três Lagoas com a baixa intensidade, porém, não afeta a temperatura. Porque, como eu disse, a temperatura mínima será de 21 e a máxima de 36 graus. Nesse momento, um tempinho gostoso, tempo propício pros Três Lagoenses que estão... Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, né, gente? Então, não vai ter mais aquela onda de frio que a gente, né, viu aí nos últimos dias aqui em Três Lagoas. Final de semana tem até previsão de chuva, tomara que ela venha, né? A umidade relativa do ar está baixa, o tempo está seco. Então, é importante você se hidratar bastante nesse período, tomar bastante água, né? Bastante líquido. 6 e 38, 6 horas e 38 minutos. E olha só, gente, nesta semana, né, na segunda-feira, nós falamos aqui a respeito de um jovem lá de Água Clara que foi, que pulou da ponte e o corpo dele estava desaparecido, né? Mas ontem foi localizado. Infelizmente, gente, depois de cinco dias de buscas aí, foi encontrado na manhã de ontem o corpo do Lucas Rodrigo, de 22 anos, o jovem estava desaparecido, depois de pular da ponte, numa brincadeira com os colegas. Já pensou? Esse caso aconteceu no último domingo no município de Água Clara. E segundo o Corpo de Bombeiros, o Luca foi localizado a cerca de 61 quilômetros da ponte onde ele saltou. Então, infelizmente, né, por conta de uma brincadeira aí com os colegas, olha no que resultou. E segundo o boletim de ocorrência, esse jovem, ele teria consumido bebida alcoólica com os colegas. E aí, depois, nessa brincadeira, um desafiando o outro, pula você, não pula, ele pulou, desapareceu, e ontem o corpo dele foi localizado, né? A gente lamenta muito, as brincadeiras nunca dão certo, né, gente? Esse negócio de misturar bebida alcoólica com água, com direção, não dá certo. Não vá nessa ideia dos colegas aí, nesses desafios, não aceite isso, né? Os jovens têm que ficar muito atentos para evitar aí uma tragédia. E a gente lamenta bastante este ocorrido e nossos sentimentos para todos os familiares aí do Lucas. Seis e trinta e nove agora? Seis horas e trinta e nove minutos? Gente, a Polícia Rodoviária Federal inaugurou ontem a sede própria aqui em Três Lagoas, na circular da Lagoa Maior. A solenidade, ela contou com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques, e também ele que é superintendente, né, da PRF aqui em Mato Grosso do Sul, entre outras autoridades. Na verdade, o superintendente é o Luiz Alexandre da Silva. Entre outras autoridades estiveram presentes, o Flávio Veras, o Rodrigo Lucas estiveram por lá, acompanhando como foi aí esta solenidade. A gente vai acompanhar agora a reportagem do Rodrigo Lucas falando sobre a inauguração da sede da PRF aqui em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal inaugurou nesta quinta-feira, em Três Lagoas, a nova unidade na circular da Lagoa Maior. A solenidade contou com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, do superintendente Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre da Silva, e de diversas autoridades do Estado. De acordo com o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres, A nova estrutura irá beneficiar os usuários que, a partir de agora, não vão precisar se deslocar mais até a unidade operacional, que fica na BR-262, para utilizar os serviços administrativos. A nossa unidade operacional, ela está no quilômetro 23, então, para o usuário, é um pouco mais, vamos dizer assim, custoso, ele deslocar até lá para fazer uma vistoria, tirar uma dúvida, apresentar um recurso, um requerimento, então, facilita a vida do cidadão. Nós estamos aqui, próximo aqui à população. Segundo Torres, a presença da PRF dentro da cidade tem o objetivo de estreitar os laços entre a comunidade e os policiais rodoviários federais, e reforça também o lema da PRF, que é conhecida como Polícia Cidadã. Nós somos uma polícia cidadã, então, fazemos parte da sociedade, e nada mais justo do que nós estarmos próximo dela para darmos todo aquele apoio necessário. A nova sede da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, aqui de Três Lagoas, conta com mais de 10 mil metros quadrados de área. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta instalação será utilizada para melhorar o atendimento à população treslagoense e também a todos que necessitem do serviço na Polícia Rodoviária Federal. Terço Baggio é responsável pelo núcleo de comunicação da PRF e contou que a nova instalação foi construída em um terreno disponibilizado pela União e o recurso utilizado para a construção do prédio foi adquirido através de emendas parlamentares. Na verdade, essa área é da União, então, como o imóvel já era disponibilizado pela União, a gente solicitou esse imóvel, houve uma discussão técnica bastante longa, e por fim, conseguimos também o recurso financeiro, através de emendas parlamentares também, para poder finalizar essa obra e entregar ela como está agora. Segundo ele, ao todo são 280 metros quadrados de área construída, com uma estrutura que possibilita a ampliação de serviços já prestados à comunidade. São 10 mil metros quadrados de área, são 280 metros quadrados de área construída, você tem auditório para aperfeiçoamento, promoção de cursos, ou às vezes palestras para a própria sociedade, que solicita, traz trabalhadores que vão, por exemplo, começar a trabalhar na rodovia, você traz a pessoa para cá, promove uma palestra de trânsito, um programa de educação, consegue manejar todas as partes, a parte operacional e administrativa da polícia, a partir daqui, por exemplo, ver a manutenção de viatura como é que está, então, isso tudo é bastante efetivo e eficiente para a gente poder prestar um melhor serviço à sociedade. Claro que, em conjunto a isso, também uma boa estrutura para que os policiais possam prestar um trabalho ainda melhor, né? Com certeza, né? Trazendo conforto ao servidor, trazendo um ambiente mais moderno e também agregando a imagem de um serviço público de mais eficiência. Até então, apesar de tudo que eu já disse nesta semana, de não entender o porquê da sede da PRF estar na circular da Lagoa Maior, o prédio foi inaugurado, enfim, a PRF inaugurou sua sede própria ontem, ali na circular da Lagoa Maior. 6h44 agora, 6h44, falando agora sobre obras, gente, o Departamento Municipal de Obras aqui de Três Lagoas está construindo mais uma bacia de amortização, mais conhecida como piscinão, que de acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, vai receber as águas pluviais, as águas das chuvas daquela região. O trabalho está bem avançado e, conforme prevê o secretário, nas próximas semanas, o serviço será finalizado. A obra é realizada prevendo futuros cenários de climas mais chuvosos, antecipando a solução de problemas, de alagamentos, que são conhecidos ali na região do bairro Paranapungá. Está então, um piscinão sendo executado na região do bairro Paranapungá para captar, para concentrar toda a água de chuva e evitar o alagamento naquela região da cidade, inclusive na Avenida Antônio Estevão Leal, que é uma via bastante castigada no período das chuvas. 6h45, vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas? É hora da gente saber das oportunidades de emprego. Rodrigo Lucas, sexta-feira, como que a gente está? Como que a gente encerra a semana em termos de oportunidades de emprego? Novamente, bom dia para você. Novamente, bom dia a você, Ana, e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta sexta-feira. Olha, Ana, sexta-feira, muito boa no quesito emprego aqui em Três Lagoas. Nós começamos aí, essa sexta, com 241 oportunidades oferecidas pela Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. São vagas que variam, né? São aí ajudantes de carvoaria, são 10 oportunidades, carpinteiro de obra são 10, mecânico de motor a diesel também são 10, motorista carreteiro, vale lembrar que esse motorista carreteiro é uma vaga que já perdura aí por muitos dias com muitas oportunidades, são 65 oportunidades. Nós temos também vagas para operador de máquinas agrícolas, são 15, servente de obra são 35 e trabalhador agropecuário são 10. Essas são algumas das vagas que você pode encontrar lá na Casa do Trabalhador. Lembrando que para facilitar o seu atendimento, você pode baixar o aplicativo para o Android ou iOS, aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador, tá bom? Você pode baixar, você agenda o seu horário e lá você pode ser atendido no horário que você agendar no aplicativo. Ou você pode acessar também o site, mscontratamais.ms.gov.br. Lá o empregador pode cadastrar a sua empresa e também aquela pessoa que está procurando emprego pode cadastrar o seu currículo e também já pode agendar o seu horário através do site, tá bom? Então mais conforto, mais comodidade para você que está procurando o seu emprego. Então não tem aquela desculpinha, né Ana? Olha, eu não consigo arrumar emprego, não tenho emprego em Três Lagoas. Tem, tem muitas vagas. São 241 oportunidades para Três Lagoas. E claro, vale frisar também que não só os Três Lagoenses, mas todos aqueles que vêm de fora para trabalhar em Três Lagoas, também pode procurar emprego lá, tá bom? 241 oportunidades encerrando a semana com chave de ouro no quesito trabalho. Volto com você no estúdio, Ana. Muito obrigada, Rodrigo. Muitas oportunidades mesmo, né? Mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil, né? Conseguir preencher aí os critérios, os requisitos para você conseguir uma vaga, né? Por exemplo, essa de caminhoneiro mesmo. São muitas vagas, mas é necessário você ter uma habilitação, categoria D. E nem sempre as pessoas têm condições de tirar uma habilitação, porque é caro, né? Para mudar a letra da sua habilitação. É por isso que é importante as pessoas se qualificarem também. Está sempre procurando fazer cursos, né? Estudar para ver se consegue preencher essas vagas. Tem muitas oportunidades mesmo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre oportunidades. Hoje a gente vai conversar com o empresário Diógenes Marques, para a gente falar das oportunidades também que o setor florestal tem oferecido aí para os empresários, microempreendedores, enfim, para quem pretende empreender. Hoje a gente vai falar também sobre o controle de animais aqui em Três Lagoas. Porque foi aprovado nesta semana um projeto na Câmara de Vereadores que garante, né? Que dá o direito das pessoas colocarem comida aí nas ruas de Três Lagoas para esses animais de ruas. Para os cachorros, gatos. Mas, por outro lado, também tem toda uma preocupação em relação ao controle, né? Desses animais de ruas. Já, já a gente vai falar um pouco mais sobre este assunto. Seis e quarenta e oito, eu quero agradecer a audiência de todos que estão interagindo com a gente. Já mandando o seu bom dia, seu recadinho, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer a Lúcia Rodrigues, que está aqui comigo. A Jaqueline Lopes Paz, a Lívia Caroline, o Marcos Uchoa, o Francisco Bandeiro, o Ribamar Leite, lá no Jardim Alvorada. O Gilson Botaro, a Regina Pacheco, desejando um ótimo dia, né? Que seja um dia abençoado. Amém. Obrigada, viu, minha querida? O Márcio Leandro também está na audiência. O Emerson Renato Enzo, ele diz bom dia, sextou glória a Deus, né? Ainda bem, né? Que chegou a sexta-feira. Falta pouco para encerrar o expediente, né, gente? Obrigada, viu? O Jurandir dos Santos também está aqui comigo. O Cícero Flamenguista também desejando uma ótima sexta-feira. Sextou, né, Cícero? Obrigada, viu, pelo carinho. A Senuir Cassiano também está na audiência. O Carlos Leandro. O Neto Alonso, obrigada, viu, Neto, pela audiência. O Saraiva Fonseca também na audiência. Obrigada. A Sayuri Baez também desejando um bom dia para todos. A vereadora Sayuri na audiência. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência. A Carmelita Garcia também está aqui comigo. A Dina Andrade. O Luiz Salles. A Selma Carneiro, né? Aí ela diz, olha, bom dia, Ana. Que ótima notícia. A onda de frio foi embora. Não gosto de frio, né? Bom final de semana para todos. Obrigada, viu, Selma? Aquele friozinho que fez. Eu também não gosto não, viu? A Edneia Soares também na audiência. Obrigada pela sintonia. O Vando Ribeiro, a Sara Cristina, Terezinha Ferreira, o Nelson Lima. A todos vocês, muito obrigada pela audiência. Fique à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, ou pelo nosso WhatsApp também, como fez a Margarete Lopes, que já mandou recadinho para a gente, né, Margarete? Bom dia, ótima sexta-feira para você. O José Souza, lá do Vila Alegre, ele diz, bom dia, Ana. Também não concordo com a sede da Polícia Rodoviária na Lagoa. Nada a ver. Pois é, José Souza. O Ribamar também mandou recadinho para a gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC. A Leia Santana também na audiência. Obrigada, viu, Leia, pela audiência. A Lu da Fazenda Cássia também já na sintonia. Muito obrigada a todos. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp. 6h51. Vamos de informação agora, gente, porque olha só. Encerra hoje, sexta-feira, as inscrições para o desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, que é organizado pela Secretaria de Educação e Cultura. O cadastro é destinado a entidades, secretarias, diretorias, escolas públicas e privadas ou órgãos e deve ser realizado pelos responsáveis das instituições até hoje, sexta-feira. Em 2022, Três Lagoas vai completar 107 anos de comemoração de emancipação político-administrativa. E o tema do desfile neste ano, gente, será a emancipação da emancipação à capital da celulose. Então, esse será o tema do desfile cívico em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, da emancipação à capital nacional da celulose. Lembrando que neste ano nós vamos ter novidades em relação ao desfile cívico, né? Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, vai acontecer o tradicional desfile no dia 15 de junho, que é o aniversário da cidade, e no dia 16 também, para as pessoas que não tiveram oportunidade, não tiverem oportunidade de comparecer no dia 15, poderão conferir o desfile cívico novamente no dia 16. Vários eventos serão realizados neste ano, várias atividades, em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas. Lembrando, gente, que neste ano o desfile cívico vai acontecer ali na área da NOB. E por falar na NOB, a esplanada da NOB, aqui de Três Lagoas, no centro da cidade, já foi pavimentada parte das ruas ali, viu? Já está sinalizada e pronto em breve para receber o tráfego de veículos. Além disso, o local será palco para o desfile em comemoração ao aniversário da cidade. A área da antiga noroeste do Brasil recebeu pavimentação e calçamento de quatro quarteirões com redutores de velocidade. As obras foram realizadas pelo Departamento Municipal de Obras e Serviços da Secretaria de Infraestrutura. E de acordo com o secretário da Paz, Dosmar Dias, apesar de as obras de pavimentação no trecho terem sido concluídas, a área ainda não está liberada para o trânsito. Isso porque a CGR e a empresa ainda estão realizando obras de interligação das avenidas Rosário Congro, Custódia Andrias e da Clodoaldo Garcia, que dará acesso às ruas da Esplanada. Esta é uma das etapas de pavimentação das ruas e vielas da região da NOB, que de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, receberão mais obras de pavimentação ao longo dos próximos meses. Então, toda essa região da Antiga Noroeste do Brasil, o NOB, no centro da cidade, está recebendo investimentos. As ruas ali estão sendo pavimentadas e, neste ano, o tradicional desfile cívico, em comemoração ao aniversário da cidade, vai acontecer nesta área. Vamos ver como será a primeira vez que o desfile será realizado aí neste espaço. É importante porque, antes, a prefeitura já realizou o desfile na Antônio Trajano, que era o local principal. Depois mudou para a Avenida Alder Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior. Só que o problema é que, para a montagem das arquibancadas, você precisa interditar o trânsito. Isso causa uma série de transtornos. Então, segundo o prefeito, a ideia é levar para essa área da NOB, que não vai ter essa necessidade de interditar o trânsito para a montagem de toda a estrutura das arquibancadas para o desfile. 6h54 agora, 6h54, atenção, aposentados e pensionistas, viu? Aposentados e pensionistas recebem, até o dia 7 de junho, a segunda parcela do 13º salário. O INSS começou o pagamento dos benefícios para os beneficiários, que recebem até um salário mínimo. O INSS começou a pagar nesta quarta-feira os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e de pensionistas. Inicialmente, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212. Já aqueles que recebem o valor acima disso, a parcela será liberada entre os dias 1º de junho e o dia 7 de junho. A primeira parcela do 13º a essa população já foi paga no mês de abril. Ao todo, com a primeira e com a segunda parcelas pagas, serão injetados cerca de R$ 56 bilhões na economia de todo o país. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota da gratificação, que vai cair na conta junto com o pagamento regular do mês de maio. Para consultar o valor, o beneficiário pode acessar o portal gov.br barra meu INSS. Outra opção é a Central de Atendimento por Telefone, pelo número 135. Neste caso, é preciso informar dados, como o número do CPF e outras informações cadastrais. Ou ainda, pode verificar pelo aplicativo meu INSS. Vale destacar que aposentados e pensionistas que recebem o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, não possuem o 13º. 6h56, daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito da carreta da beleza, que vai estar aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o trabalho do CCZ, no controle de animais. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola. Emprego digno. Saúde e segurança para as famílias. Meio ambiente protegido. E assistência social para quem mais precisa. Tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados. Os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6 horas e 59. Eu quero agradecer a audiência também do Marcelo Tabone, né Marcelo? Bom dia, obrigada pela audiência, pela sintonia, pelo carinho. Vai trazer um bolinho para a gente, Marcelo? Obrigada, viu meu querido? Agora são 6 horas e 59. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com mais informações para a gente a respeito da carreta da beleza, que vai estar aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, conta para a gente sobre essa novidade, como as mulheres fazem aí para se inscrever, para ficarem mais bonitas. Pois é, Ana, não só as mulheres, viu? Homens também. É, a carreta vai estar aqui na próxima segunda-feira, dia 30. E é a primeira cidade a receber no estado essa carreta que presta um trabalho muito bacana, lembrando que é um trabalho totalmente gratuito, né? Capacidade para 50 atendimentos e aqui em Três Lagoas vai se estender aí para até 60 atendimentos. Então, você que está acompanhando aí o RCN Notícias, como você faz para se inscrever? Você vai até o CRAS mais perto de você e lá você pode fazer a sua inscrição. E atenção, as pessoas que já participam de grupos de convivência, né? Já estão sendo selecionadas, tá? É muito bacana falar, porque é um trabalho gratuito a toda a população. Então, de repente, as pessoas estão aí com baixa estima, né? Para voltar a levantar o astral, voltar a levantar a autoestima novamente. Então, ó, é uma notícia muito bacana, um projeto muito legal que chega a Três Lagoas. Lembrando, novamente, que a carreta, ela está fazendo um trabalho bacana no estado. Só que Três Lagoas é a primeira cidade a receber a carreta. Então, começa por aqui. Então, falando para você que na semana que vem, dia 30, 31 e dia 1º de junho, a carreta vai estar aqui em Três Lagoas, tá? E ela estará aqui no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui na Lagoa Maior, que fica na Aldair Rosa de Oliveira, tá bom? Então, é um trabalho gratuito, só frisando isso. Para você se inscrever, vá até o CRAS mais perto de você aí no seu bairro, tá bom? Faça a sua inscrição e, claro, trabalhos gratuitos para toda a população. E, Ana, você disse, né? Volto a falar. Não é só mulheres que cuidam da autoestima, não, viu? Os homens também estão muito preocupados aí. Eu sei que tem homem aí que passa base na unha, né? E isso não é vergonha não, viu, Ana? Pessoal que se cuida aí, isso é muito bacana, tá bom? Volto com você no estúdio, Ana. Ah, só um adendo, tá? Esse bolo aí, eu quero ver se vai chegar na redação depois, tá? Volto com você. Ah, vamos ver, viu, Rodrigo Lucas? E por falar no se cuide, o Rodrigo Lucas, que o diga, né? Vai ser preocupado, assim, com a beleza lá longe, hein, Rodrigo? Obrigada pela audiência, mas bacana. É, né, Rodrigo Lucas? Mas é muito bacana, viu, gente? Esse trabalho que será desenvolvido aí pela Secretaria de Assistência Social, sua carreta da beleza, começa o atendimento na próxima segunda-feira. muitas mulheres e homens também, como o Rodrigo Lucas disse, né? Já querendo participar, mas geralmente as mulheres, né? Que participam aí dessas ações. Então, você precisa fazer a inscrição nos CRASES, né, gente? O CRASES da sua região, do seu bairro, para você ser atendido, né? A carreta da beleza pode atender até 60 pessoas por dia. E a gente vai trazer mais detalhes aí na segunda-feira a respeito desse trabalho. Sete horas e três minutos agora, sete e três. Olha, gente, atenção, viu? A Covid não acabou, olha o alerta. A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Saúde, informa que após dez dias com o sistema ESUS do Ministério da Saúde fora do ar, o que impossibilitou coletar dados aí de novos casos positivos da Covid, o boletim desta quinta-feira notificou 141 novos casos positivos da doença. E uma pessoa está internada na enfermaria do Hospital Auxiliadora com Covid. Olha, 141 casos de Covid em 10 dias, uma média de 10, 14 casos, né, por dia de Covid aqui em Três Lagoas. Então, as pessoas precisam se cuidar. Quem não tomou a vacina, vá tomar, gente. Quem não completou o esquema vacinal, procure uma unidade de saúde. Tem muita gente que só tomou a primeira dose, outras a segunda, não tomaram a terceira dose. Tem gente que já está na hora de tomar a quarta dose. Então, procure a unidade de saúde, tem doses disponíveis da vacina contra a Covid. 7 e 4, e por falar em saúde, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, a gente recebeu uma homenagem nesta semana na Câmara de Vereadores, porque o hospital está completando 103 anos. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou sessão solene na noite de quarta-feira para prestar sua homenagem ao Hospital Auxiliadora, que completa 103 anos. São 103 anos prestando atendimento hospitalar ao povo de Três Lagoas e região. A irmã Dilma lembra da história deste hospital, que foi construído com recursos levantados pela própria comunidade e administrado pelas irmãs que seguem o carisma de São João Bosco e Santa Maria Mazzarello. Nós já tivemos 25 irmãs trabalhando em todas as áreas. Antes eram só irmãs, não existia leigo. Hoje nós temos leigos, não temos irmãs. Nós estamos mais na gestão e a irmã Yara na pastoral, que é assim nós não podemos perder. Mesmo assim, não perdeu a essência, o carisma de Maria Auxiliadora, que é ajudar os mais necessitados? De jeito nenhum. E assim a gente consegue hoje, com esse número enorme de funcionários, passar essa nossa filosofia de vida, nosso carisma, o nosso amor aos mais necessitados. A irmã Dilma ainda lembra dos tempos em que se chegava em Três Lagoas de Trem e como o hospital evoluiu sem perder o carisma de Maria Auxiliadora. Quando eu era formando ainda e vinha para fazer exames aqui no hospital Nossa Sala Auxiliadora, vinhamos de trem, de Campo Grande, então a gente vê agora o quanto o hospital evoluiu. Não só na parte estrutural, mas na gestão. Então hoje a gente se sente muito feliz de ver que o hospital tem uma gestão, ela é reconhecida em todo o Mato Grosso do Sul, porque atende várias pessoas. O carisma é o mesmo, a gente procura atender os mais necessitados, essa é a nossa finalidade, é o nosso carisma. Então assim, é uma alegria muito grande ver a evolução do hospital Nossa Sala Auxiliadora. E os 800 funcionários que lá existem, todos estão na mesma dinâmica, de fazer o hospital crescer, não do hospital voltar, mas crescer cada dia mais. E nesses 103 anos, prestando atendimento não só para a população de Três Lagoas, mas de outras cidades da região, a história do hospital se confunde com a própria história de Três Lagoas. Para o vereador Antônio Empic, o Tonhão, esta sessão é o reconhecimento da qualidade na prestação de serviço à saúde dos três lagoenses nesses 103 anos. Uma noite memorável, a Câmara por meio dos seus vereadores aqui fazendo um justo reconhecimento, a bela história que o hospital Auxiliadora tem aqui em Três Lagoas, que se confunde também com a história da cidade. São 103 anos de história, relevantes serviços prestados na área da saúde, e como você bem disse, não apenas em Três Lagoas, mas nas outras municípios também que compõem a região Costa Leste do Mato Grosso do Sul, a antiga região do Bolsão. Então milhares de pessoas são atendidas, é importante mencionar todos os avanços que nós tivemos técnicos, os avanços que nós tivemos de estruturação, de atendimento, de qualificação, hoje são mais de 700 colaboradores trabalhando ali, é uma história, é uma família, e a Câmara tem também esse dever, poder de homenagear e reconhecer todo esse trabalho prestado. Vamos continuar investindo na saúde, saúde é o primordial, a gente sabe que nós enfrentamos alguns problemas, mas a gente vai avançar e vamos superar todas essas dificuldades. Outro homenageado da noite foi Marco Antônio Caldeirão de Moura, diretor executivo do hospital. Atualmente, o Hospital Auxiliadora é referência na Costa Leste e nesta longa história, o hospital se modernizou sem perder o carisma de atender os mais necessitados. Atualmente, 60% do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. Bom, o Hospital Auxiliadora está se consolidando como uma instituição de saúde autossustentável, buscando sempre as melhores tecnologias e profissionais de mercado para poder atender a população. O Hospital Auxiliadora hoje está indo para uma alta complexidade. Já tem serviço de alta complexidade, nós estamos aí há poucos dias da inauguração da nossa neonatal, nós estamos com um tomógrafo novo, que é o único tomógrafo da região, e somos um hospital ONA, que é uma acreditação hoje nacional, importante para as entidades de saúde, e essa acreditação é o único hospital acreditado no Mato Grosso do Sul hoje, filantrópico, que atende 80% dos pacientes SUS. Com isso, porque nós temos tabelas muito atualizadas há muito tempo. O maior desafio do gestor hoje, que está no Mário de Saúde, é esse equilíbrio econômico e financeiro para dar seguimento. Nossas contas, graças a Deus, estão em dia, nós vamos mostrar agora a evolução dos últimos 5 anos do Hospital Auxiliadora e também o crescimento da mão de obra de prestação de serviços do Hospital Auxiliadora. Nós saímos de 2017 com 600 funcionários para 850 funcionários, saímos de 130 médicos para 200 médicos. Então, serviços que trouxemos para a cidade, que possibilitaram esses pacientes não se deslocarem para os grandes centros como o Campo Grande, que é isso que a gente está fazendo. Mesmo diante de toda dificuldade que o hospital filantrópico enfrenta no Brasil, o Hospital Auxiliadora, nesses 103 anos, foi certificado com o selo ONA, Organização Nacional de Acreditação, que reflete na transparência e na qualidade. Sem dúvida, para hoje se obter o selo da ONA, os hospitais têm que estar muito equipados, realmente credenciados, com médicos altamente capacitados, com o corpo clínico gabaritado, precisa ter os melhores medicamentos, os melhores equipamentos, e o Hospital Auxiliadora vem sempre correndo atrás e se acreditando nesse certificado. Isso é muito importante a população saber e sabemos que aqui em Três Lagoas temos um hospital com essa certificação. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do CCZ, do Centro de Controle de Zonoses, o Everton Otoni, vai conversar com a gente sobre o controle de animais na cidade. Everton, nesta semana foi aprovado um projeto de lei na Câmara, que dá o direito das pessoas colocarem nesses comedores, comidas para os animais, em alguns estabelecimentos, desde que o proprietário autorize. Tem muita gente preocupada com essa situação, a gente já viu aí nas redes sociais muitos comentários, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contra, acham que isso vai aumentar o número de animais na cidade. O CCZ, como tem trabalhado em relação a isso? Como tem sido feito o controle de animais na cidade? Bom dia. Bom dia. O CCZ tem um controle de animais que têm seus tutores sobre a posse responsável, sobre animais que têm donos. Esse controle é realizado. Agora, esses animais que vivem na rua não têm assim como fazer um controle corretamente, porque isso cresce muito, esses animais que estão de rua, que as pessoas às vezes até tinham dono e abandonam esses animais. Então, isso é muito complicado. A melhor forma para que se faça um controle disso é a conscientização, começando já nos próprios tutores, porque tem muitos tutores que são resistentes à castração, mesmo dos machos, um castramóvel que já está trabalhando aí praticamente quase 4 anos na cidade, pessoas que ainda não querem castrar os seus animaizinhos, tanto canino como felino. E agora, com essa novidade das fêmeas, felinas, mesmo assim, muitos também têm resistência, porque é fêmea. Então, assim, sempre vai ter pós e contras com qualquer tipo de ação que se lança. Tem pessoas favoráveis àquele tema e pessoas que são desfavoráveis, né? Com aquelas circunstâncias. Então, isso é complicado, né? Mas eu creio que a conscientização começa em casa, com o próprio tutor. Porque se ele tem a conscientização em casa, não vai ter essas proles indesejadas, porque ele vai comandar os seus próprios animais. Ele vai ter uma responsabilidade sobre o que está acontecendo na casa dele. Então, quer dizer, ele não vai precisar ali abandonar proles novas. Imagina na rua, né? Porque ele não tem o tutor responsável. Se quem tem, já às vezes faz de uma forma errônea. Imagina na rua pessoas que não têm. Então, eu sei que quem trabalha muito com isso são as associações de protetores de animais, que podem estar, sim, fazendo um levantamento. Já estão sendo beneficiadas aí com castração também. E elas podem, sim, fazer um levantamento disso. E a gente aprofundar mais diretamente com a Secretaria de Saúde, com a diretoria, e ver o que pode ser feito de benefícios. Hoje, o CCZ só faz o controle de animais que estão nas residências, que tem um proprietário com os animais de rua. Vocês não têm o controle de quantos animais de rua existem em Três Lagos? Não, não tem esse controle, nem na parte felina, nem canina. Por quê? Eu acho que é impossível fazer esse levantamento, porque tem animais que são da própria residência e saem pra rua. Caninos, por exemplo. Pessoas que saem pra trabalhar, soltam o cachorro pra rua. E aí, chega de tarde, põe pra dentro. Então, sim, seria difícil fazer um levantamento de alta precisão sobre animais abandonados. E a castração, o CCZ só realiza para animais que têm proprietário. Para as animais de rua, vocês não realizam a castração? Realizaria, realiza para quem intercede por esses animais. Por exemplo, as ONGs que se manifestam e pegam esses animais, capturam e levam até o castramóvel, vai ser castrado esse animal. A gente não sai capturando animais e castrando por conta própria, porque tem que ter alguém responsável, porque aquele animal também pode ter dono. E por que as ONGs podem fazer isso e o CCZ não? Porque elas têm o maior conhecimento sobre esses animais, né? Por regiões, já vem trabalhando a longo prazo. A gente não pode, porque pode ser que tenha dono e a pessoa não autoriza. Ela vai estar errada porque esse animal vai estar na rua. Só que a gente também está errado porque estamos capturando sem autorização de ninguém. Então, assim, é uma coisa que não tem uma regra correta. Então, as pessoas voluntárias já têm acompanhamento do histórico daquele animal naquela região. Ah, esse animal está com mais de 30 dias aqui na rua perdido. Mas o CCZ, ele não faz esse controle? Ele não tem essa preocupação até de se aumentar o número de animais de ruas, até por conta de, por exemplo, gatos, questão de doença que algumas pessoas têm colocado, a urina do gato, essa proliferação, um número muito excessivo de animais de rua. Vocês não têm essa... Existe uma preocupação, existe um problema muito grande com a parte de felinos na cidade, quanto nos ranchos, quanto em muitos lugares. Porém, o Centro de Controle de Zoonoses tem algumas prioridades a mais. Que a maior frente de serviço do Centro de Controle de Zoonoses é com a leishmaniose, com a leishmaniose canina. Ela afeta felinos também, mas não diagnosticamos felinos ainda a nível de Ministério da Saúde. Então, só canino. Então, essa demanda é muito alta de coleta de sangue diariamente, para exames, casos humanos, vem acontecendo. Tivemos já um novo caso agora. E essa demanda é grande. Então, essa parte felina já fica secundária, já entra mais no projeto do quê? De castração. Aí, essa preocupação já está mais em relação ao castramóvel, porque existem zoonoses felinas, só que elas não estão acometendo, assim, num grau de maior preocupação. Além de ter a vacinação antirrábica anual, que é uma preocupação tanto canina quanto felina. Isso é uma preocupação, é um levantamento que é feito, é uma realização que faz anual. Mas, para essas outras situações, de outras doenças, ainda não está com atenção especial para isso. Por quê? Existem outras prioridades de maior atenção, de maior risco. e, sendo que isso, é mais conscientização. E a vacinação, vocês oferecem para os animais de ruas também ou não? Não, os animais de ruas também não são realizados. A gente não sai capturando, não tem carteirinha, não tem nada, mas pessoas que conhecem podem estar levando. No Centro de Cultura de Zoonoses, é o ano inteiro a vacinação. Tem os dia deles. Tem o castramóvel o ano inteiro, que está mais próximo. Às vezes, o CCZ está lá longe, lá no Jupiá, distrito industrial. O castramóvel está rodando a cidade. Porque você coloca aí que a preocupação é com a leishmaniose, mas animais de ruas também, ou no caso, os cachorros, também podem transmitir a leishmaniose, né? Acontece diariamente, pessoas que se preocupam, que têm monitoramento de um cão, por exemplo, suspeito, ela vai abrir a ficha, liga no setor, a gente abre a ficha no nome dela, no CPF dela, vai lá, coleta. E quer dizer que se não tiver uma pessoa, o CCZ não toma providência. Você vê um animal na rua ali, está ninguém ligar, tipo, a pessoa não quer se envolver, não quer dar seu nome, o CCZ, ele não... A gente não sai monitorando essas situações aí. As pessoas, a população, entra em contrapartida monitorando. Se eu tenho um bar aqui, todo dia tem um cachorro aqui, suspeito, ele foi soltado, soltaram aqui, ele está feio, está suspeito. A pessoa se preocupa, liga, a gente faz entendimento. Mas não existe um monitoramento pela cidade para ver o número de animais abandonados, se esse cachorro vai fazer exame sem ninguém pedir ou não. Porque antigamente, em Três Lagos, tinha o pessoal da carrocinha que falava, né, que passava recolhendo esses animais. Isso não existe mais? Bom, isso daí já não é da minha época, não tenho conhecimento, mas, assim, as coisas se atualizam. Existem épocas de situações em que a raiva teve à tona, né? Pelo que eu sei, teve épocas de captura. Já existiu lá no passado, mas as coisas vão mudando, as leis vão se modificando e, às vezes, existe uma certa confusão. Às vezes, aquilo era parte de antirrábio, porque a leishmaniose não tinha tratamento. Hoje tem tratamento, é o tutor que exige, decide, né? Antigamente, era obrigado a entregar esse animal para a otanásia. Então, assim, é muito sofisticado, né? Mas é isso que eu volto a bater na tecla, Everton. Porque, por exemplo, se o animal está na rua, abandonado, vamos supor que ele esteja com leishmaniose, ninguém tomou providência. O CCZ, isso não seria obrigação do Poder Público verificar essa questão dos animais de ruas e não transferir a responsabilidade para um terceiro que não tem nada a ver com o animal? Isso não acontece com tanta constância. se você vê um animal abandonado. É fato, a pessoa automaticamente se preocupa, porque todo dia fala de matéria de castramóvel, está na mídia diretamente. Todo dia fala caso de leishmaniose. Embora a Covid tomou conta de grande parte dessa atenção à parte de outras doenças, mas isso é automático, a gente recebe, tem por experiência no setor, a gente está quase há quatro anos no setor, a gente acontece direto isso. Mesmo até em áreas pré-rurais, em ranchos, a gente vai, vai nos distritos. Não é negado o serviço, porém não é feito dessa forma como você diz, né? A gente não sai monitorando, colocando um cambão no animal, fazendo uma coleta forçada, ou capturando ele de uma forma forçada, levando para o setor, diagnosticando. Se negativo é soltar ele na rua ou procurar uma ONG. Não, isso é feito nos maus-tratos. Quando tem a apreensão de maus-tratos pelo meio ambiente, é recolhido, é feito diagnóstico. Se positivo, deu prazo, às vezes o animal vai para a apotanásia. E se é negativo, ele volta para o tutor, se ele for atrás, a assumir as suas responsabilidades, vai ser notificado, ou vai para as ONGs que dão todo o apoio para uma nova adoção, uma nova oportunidade para esse canino. Na parte felina, já não tem essa questão de maus-tratos. É mais caninos. Então, os gatos estão mais na rua. É mais intenso. Eles não têm domínio sobre eles. O animal, não tem como cercar ele num cercadinho. Se ele não ficar numa parede fechada, ele vai para a rua. Ele vai se reproduzir. Por isso que precisa da contrapartida. A prefeitura não consegue fazer tudo sozinho. Pois é, a gente viu aí nas redes sociais, muitas pessoas reclamando, inclusive, ontem eu vi alguns comentários da quantidade de gatos que tem aparecendo em algumas residências, urinando no forro da residência, fazendo barulho, incomodando as pessoas dormirem, vão lá, roubam o alimento do outro animal que está no local. E até sobre essa questão ainda, Everton, eu recebi o recadinho da Gislene, que é responsável pelo projeto EAMAR, que cuida desses animais, que tem colocado essas casinhas na frente de algumas residências. Essas casinhas, no caso desse projeto EAMAR, são vendidas, e tem que ter autorização do proprietário para ser colocada. Ela diz o seguinte, olha, já sugerimos à prefeitura que precisa ter uma equipe treinada para capturar e esterilizar os animais. Captura, esterilização e devolução, pois hoje somente é feito por nós, protetores independentes. Fica difícil. O castramóvel fica parado e não captura animais de rua. Só nós fazemos esse trabalho. Impossível diminuir a população felina da cidade. É complicado. Qualquer ideia, qualquer projeto, deve ser mandado um ofício para a diretoria de vigilância de saúde, para ser estudado pela secretária de saúde, com a prefeitura em conjunto. Não sou eu que decido nenhuma situação, nenhum novo projeto, nenhuma nova ação. A gente tem ideias, mas tudo que é de ideia de terceiros, de instituições, tem que ser levado a conhecimento da secretaria de saúde, para que possa ser analisado as possibilidades de melhorias dentro do trabalho do centro de controle de zoonose. Agora, se existisse um gatil, não ia vencer. Qualquer lugar, todos os lugares que montam gatil e canil, vira acúmulo de animais. As pessoas não vão ter a conscientização, vão deixar de se reproduzir e vão levar para o canil e para o gatil. Então, não é a solução. É por isso que tem que ter essa castração. Tem que ter a esterilização. E junto com isso, a conscientização do doutor. Porque não adianta capturar o da rua se a pessoa que é dona do animal tem conhecimento, é maior de 18 anos, sabe o que é certo e o que é errado e não faz o que é correto. Então, ela não age de uma forma correta. Já começa nos tutores, após ser responsável. Uma lei lá de 2005, onde falava já de microchip, de tudo isso, caminhar com o animal sobre coleira, não deixar o animal solto na rua, cumprir com as obrigações com o médico veterinário, com as profilaxias, com as vacinações. Então, isso não acontece. Não é só em relação a felinos, é em relação a toda a saúde animal. Hoje, vocês têm o controle de quantos animais existem em Três Lagoas, gatos e cachorros? Esse censo foi feito, foi levantado já no ano passado, vai ser soltado pela diretoria de vigilância de saúde. Isso vai ser divulgado. Principais doenças de vacinação barata, que não tem a nível público, como a que cobre a sinomose, as pessoas não têm nem esse compromisso de fazer isso. Pegam o animal sem ter condições, não dá vacinação, um animal vive aí seis meses, quatro meses, começa, fica doente, a pessoa não consegue tratar, agrava, e aí o que acontece? O animal vem a óbito. Esse censo, vocês só fazem, então, dos animais que têm proprietário, animais de rua, vocês não têm um controle de quantos que têm? Só com as micro-áreas, só com a parte da endemias, foi levantado isso, só com micro-áreas, só com o culto. E nem colocar microchip nesses animais de rua não seria uma alternativa? Poderia ser, agora já está sendo feito isso, no castramóvel. todo animal castrado é microchipado. Mesmo que ele seja da rua, ele está sendo microchipado também. Mas tem que alguém pegar o animal de rua e levar lá para vocês castrarem? Tanto homem como pessoa, uma pessoa que queira fazer uma ação, a vizinha sabe que tem um animal ali, o animal é manso, vai levar, vai ser aberto, vai ser agendado isso, para obter esse benefício da castração, que é o mínimo que eu acho que tem que ser feito. Esses comedores que as pessoas estão colocando na frente das residências, isso não deve aumentar o número de animais de rua na sua visão ou não? Eu acho que existe duas visões para tudo, como eu disse, tem que, não pode deixar a população confundir que ali aquele morador, ele apoia a alimentação dos animais e pessoas começarem a soltar caixas de filhotinhos ali na frente da residência. Então tem que tomar muito cuidado com isso, no meu ver, porque isso já acontece, existe várias pessoas que já relataram para a gente reclamando, ah, eu gosto de animais, eu tenho vários animais, eu cuido, mas as pessoas sabem disso, vem aqui e solta animais e vem à frente, vai de noite, vai em horários específicos e faz isso. Aí a pessoa não tem o monitoramento de câmera, porque abandona é crime também, então vale a pena deixar esse alerta, o monitoramento, investir, quem tiver esse comedor, colocar o monitoramento de câmera na frente, para que esteja pegando quem cometa esses crimes e possa levar isso para... Pois é, é o que a gente tem falado, a gente sabe da importância desse trabalho, que inclusive as protetoras fazem o projeto EAMAR, que são pessoas que vão ali, cuidam, levam comida, até limpam o local ou só colocam em local que a pessoa permite. Agora tem outras pessoas que fazem um trabalho paralelo, vão lá, colocam, só que não fazem a limpeza, isso que é complicado, porque às vezes coloca em locais que não é residência, em local que o imóvel está abandonado, ou que não tem ninguém ali para cuidar e fica cheio de fezes ali no local, sujeira, água parada, então tem isso também, eu até falei para a Charlene que tem que ser feito um trabalho em parceria com essas protetoras para não manchar, inclusive, o trabalho delas, porque fazem um trabalho muito bacana, a gente sabe que dedicam parte do seu tempo para cuidar desses animais, só que por outro lado tem essas pessoas que não sabem como funciona, vão lá, colocam comida e não limpam, aí é difícil. necessita de uma parte de umas caixinhas de areia, às vezes o lugar só tem calçada, ou tem canteiro, mas não tem grama, esse animal vai furar a terra naquele lugar mais próximo, após a alimentação, é de hábito do animal já brevemente, já ali fazer suas necessidades fisiológicas, tanto quanto a urina quanto a fezes, então isso vai causar um grande número, vai sim acumular um mau cheiro ali, no local tem animais que não faz a urina, mijam nas árvores, mijam em portões, isso é comum de felinos, então aí complica mais, porque o odor sobe de uma forma mais crítica, quando está enterrado, tudo bem, só que assim, rotinariamente isso acontecendo num breve canteiro de jardim de alguma pessoa que não tem grama, vai ficar crítica a situação, então as crianças vão pisar. Tem recebido reclamação, tem problema com a saúde também, não tem? Tem problema com a saúde também, vai contaminar, aquele canteiro, vamos supor, que era para ser uma grama, às vezes os gatos nem furam, às vezes ele, por cima da grama, ele faz as fezes ali, é espontânea, então existe um risco, né? Tem as doenças estológicas. A Gislene está me dizendo o seguinte, olha, em 77 pontos da cidade, existem aproximadamente 1.200 gatos que cuidamos do projeto Iamar. Olha só, 1.200 gatos de rua, gente. Ela tem um tratamento legal. Para vocês verem. Então, mas é aí que eu estou falando, fica tudo para a ONG, o poder público precisa, tipo, não jogar responsabilidade para as associações, para as ONGs que não ganham para isso, né? Sim, a responsabilidade com certeza é uma contrapartida do poder público, mas também do tutor, da população, como eu falo para você. É, mas o problema é que esses animais de rua não tem dono, né? Às vezes não é nem de rua, porque como você contém um gato na sua casa, se o portão for todo fechado, ele pula o muro. Se você tem cerca elétrica, às vezes ele passa. Eu tenho felinos, às vezes eu tive que aumentar mais próximo o fio de cerca elétrica, mesmo com a serpentina que fura, às vezes o gato dá um jeito de pular e passar. Então é muito difícil conter o gato dentro da residência. E não é todo mundo que tem uma cerca elétrica, que tem um muro alto, que tem o portão todo telado. Então, os gatos de rua, às vezes, são gatos de residências. E se ele é castrado, ele é um gato mais tranquilo, ele vai dormir mais, ele não vai procurar a rua. Se ele é um gato sem castrar, ou gata, quando der o cigo, ele vai ficar louco, desesperado. Ele vai para a rua, vai subir em telhado, vai ter acasalamento ali, aquela barulheira que acontece. Isso é comum, é instinto do animal. Ele não tem essa consciência e precisa de um outro responsável para responder por ele, que é o dono, ou em certos casos, quando não tem um dono, aí entraria, que as ONGs, a prefeitura, tudo tem que ser, é... dar ideias, né, para a secretaria para ver o que pode ser feito. Trabalha em conjunto, tem massa. Exato. Quero agradecer à vereadora Sayuri também, ela diz, Oi, Ana, bom dia, ontem um cavalinho foi atropelado, olha, acabaram de me ligar, ele está deitado perto do Montanini, alguém do CCZ pode nos ajudar? Eu vou lá agora, mas nós não podemos deixar o coitadinho em sofrimento, olha, um cavalo que foi atropelado lá no Montanini. Vocês têm recebido esse tipo também de chamamento? Vocês vão, nesses casos de animais atropelados, Everton? Quando é parte canina e felina, às vezes a gente vai para dar o suporte, né, dentro do horário. Mas em caso de cavalo, não? Em caso de cavalo, os animais grandes, quem responde é a secretaria de meio ambiente, sempre, também tem veterinários, e responde com essa parte. Quando eles pedem o nosso apoio, já foi ajudado, já foi em tempos passados, mas é bom comunicar de primeira mão o meio ambiente. Tá certo. A da Juíza Campella, ela diz, olha, e a infestação de escorpião na cidade? É responsabilidade de qual setor? A situação está bastante preocupante, oferecendo risco à população. É bastante preocupante esta situação, não acontecendo estas limpezas, vai atrair baratas, ratos e animais peçonhentos. A Leila diz, olha, uma vez o pessoal do centro de zoonoses foi na minha casa e levou a minha cachorra que estava com a doença de carrapato. Levou a minha cachorra sem a minha autorização, foi um vizinho que chamou a carrocinha e isso aconteceu em 2003, ela está dizendo. Então o CCZ cuida da questão de escorpiões, de cachorros também, enfim, é uma série de serviços que... São várias atribuições, não tem como assim dar uma atenção 100% para animais abandonados, é complicado, a equipe não é tão grande, existem vários projetos para que seja realizado, então é uma parceria escorpião, animais, pessoas, não é só escorpião, ali tem também a parte de serpentes, mas teslagoas chamam a atenção para o escorpião, é o amarelinho, o títio de serrulatos é o que tomou conta, ele acabou sumindo com as outras espécies, é o que mais acontece na cidade. Não tem uma solução, se não tiver, tudo tem que ter uma contrapartida do morador, se o ambiente é propício para o animal se instalar, morar ali, se reproduzir, ele vai ficar naquela residência, se o quintal está sujo, ele vai se reproduzir ali, de dois a três meses uma gestação, só tem fêmea, esse escorpião só existe fêmea, ele se reproduz por partogênese, então é sozinho, não precisa do macho, e sai média de 20 filhotes, e são dois partos no ano, então uma fêmea dessa vai ter aí, se transforma em 41, vive de 3 a 4 anos um animal desse, e alimenta principalmente de baratas, então vem pela rede de esgoto, vai estar na caixinha de gordura, tem que conter os ralos, tem que conter as portas, se o quintal é perfeito, os ralos tudo certinho, ele vai entrar pela porta, ele pode vir da rua, então tem que fazer as medidas de prevenção, de proteção, e não deixar habitat favorável para que ele se instale na residência, com acúmulo de telhas, madeiras, calçadas quebradas, muros quebrados, todo local que ele possa ter ali longe do abrigo da luz, escuro, e umidade, ele vai entrar, e vai se reproduzir. Só deixando registrado outro recadinho da Luciana do Paranapungá, ela diz, olha, bom dia, isso é errado, deveria recolher esses animais que estão nas ruas, a população não tem obrigação de informar a eles sobre o animais que eles deveriam fazer a captura tendo ou não dono, não tem que esperar uma pessoa pegar e levar até eles para castrar, eles deveriam pegar e castrar e depois soltar, é o recadinho da Luciana, lá do bairro Paranapungá, a Margarete Lopes da Vila Piloto, ela diz, olha, nem fala desses gatos, af, sofro com gato de rua, não aceito colocar na porta da minha casa, quem gosta, que cuida dentro da sua casa, aumenta muito porque o povo está deixando gato onde tem casinha, bom saber que agora vou registrar com foto, é o recado da Margarete Lopes, gente, aqui eu respeito a opinião de cada um, eu sempre falo, cada um é responsável pelo que fala e a gente respeita a opinião daqueles que gostam, que não gostam, enfim, são esses recadinhos, Everton, a gente sabe que você tem um compromisso agora, senão a gente ficaria aqui o tempo todo batendo papo, falando sobre essa questão, mas enfim, o CCZ está aí, Castramóvel está aí, está em qual bairro da cidade de Castramóvel? Está lá no Guanabara, ali no Crás, Coração de Mãe, vai até na sexta-feira que vem, dia 3 de junho. Lá está castrando gatos e... Gatas de manhã, gatas e... Machos, caninos e felinos, terça e quinta à tarde. E só para aquela região da cidade por enquanto? É, não, os machos são de livre demanda, as cenas são para os bairros da região, os seis bairros que foram selecionados lá. Qual que é a média de castração vocês têm feito aí por dia? Temos feito uma média de seis gatas pela manhã e à tarde de oito a dez animais entre cachorro e gato. É, a demanda é grande ainda ou não? Nossa, é enorme. Os machos, a demanda encheu mais do que as fêmeas que a gente esperava que já ia encher de cara, foi enchendo devagarzinho. Então, é um novo trabalho prestado, então as pessoas vão ter esse hábito de acostumar, mas a procura por macho... É muito grande. É muito grande. A gente está só com dois dias à tarde e conforme esse mês de experiência, a gente vai ver se muda alguma coisa para o próximo etapa, para o próximo mês. Tá certo, Everton. Obrigada pela sua presença, viu? À disposição. Tá aí, a gente conversou hoje com Everton Ottoni, que é o coordenador do Centro de Controle de Zonosos, falando a respeito desse processo, desse controle de animais na cidade. 7h34, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.N. Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz Agradecer a Deus também pela sua sorte A fé que eu tinha também de ganhar que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou nas lojas participantes A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você Explosão de Prêmios Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição E claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola emprego digno saúde e segurança para as famílias meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado melhorando a qualidade de vida de quem mais importa o cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 37 minutos 7h37 antes da gente conversar com o Diogenes Marques que já está aqui nos nossos estúdios a gente vai soltar uma reportagem aí do Flávio Veras que ele preparou mostrando a importância do show florestal aqui para a cidade quanto que um evento como esse contribui para a economia de Três Lagos e daqui a pouquinho a gente volta para comentar sobre este assunto Negócios e mais negócios quem vai no show florestal não vê outro assunto a não ser acordos sendo fechados no setor da indústria de celulose o evento é o maior do segmento no centro-oeste porém ele não movimenta só os negócios diretos mas também os indiretos os hotéis bares e restaurantes comemoram aumento na demanda um dos casos é a dona de um bar restaurante Mari Paziano Delmônico segundo ela os maiores públicos do seu estabelecimento acontecem aos sábados e domingos porém já no início dessa semana sentiu que a demanda aumentou em 80% nós tivemos que trazer mais sete funcionários como freelancer para nos ajudar essa semana já é um pessoal que costuma nos socorrer quando a gente precisa então a gente acionou essa equipe que fica aí de stand-by planejamento é muito bom nós já estamos num ano bem diferente nós já começamos janeiro com outra cara 2022 às vezes a gente confunde usando 2022 já começou com outro ritmo outra condição nós estamos praticamente na nossa normalidade de atendimento e a expectativa é só aumentar porque há muitas perspectivas para a cidade tem bastante planejamento de eventos para Três Lagos e isso só vai ajudar o nosso setor e o ano que vem mais ainda o secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagos José Aparecido de Moraes falou que a cidade tem essa característica a do turismo corporativo porém existem projetos para estimular iniciativas em outros segmentos como de turismo de entretenimento com certeza estamos trabalhando para isso temos contato já com vários outros profissionais que estão dispostos a vir apresentar seus produtos aqui em Três Lagos como você mesmo disse Três Lagos hoje é uma cidade totalmente industrializada posso falar para você que é a mais industrializada que nós temos no nosso estado para você ter uma ideia nós fechamos o ano de 2021 correspondendo a quase 50% do PIB de exportação do estado só eucalipto só celulose não nós temos várias outras grandes indústrias aqui eventos sempre são importantes há um bom tempo Três Lagos já foi realmente conhecida como uma cidade dormitório o pessoal dormia e ia embora hoje nós podemos verificar que não nós estamos procurando os parceiros para realizar cada vez mais eventos e está disponibilizando para a população para os trabalhadores locais as novidades que nós temos no mercado de acordo com a Brasel só nesses primeiros dias de evento já foram movimentados 500 milhões de reais em hotéis bares e restaurantes e a expectativa do órgão é que cada vez mais eventos como esse aconteçam na cidade para elevar a economia desse setor além disso o presidente da Brasel Marco Antônio Gomes Júnior afirmou que a expectativa do setor é mais crescimento este ano após a volta de grandes eventos presenciais que ficaram paralisados durante a pandemia de covid-19 a Brasel vem apoiando praticamente todos os eventos que estão acontecendo de grande magnitude na nossa cidade então nós temos a Expo 3 que vai ter agora nós temos também o evento da PTL que a gente teve tem esse daqui nós vamos ter uma festa julina depois nós vamos ter o folclore o motoshow vai ser organizado pela Brasel então assim a parte de alimentação e festividade a Brasel está extremamente envolvida a parte de negócios tem que ser fomentada ainda mais igual você falou nós temos aqui a cadeia produtiva da celulose basicamente então nós temos ainda gato, pecuária enfim nós temos vários outros setores de negócio que dá para ser trazido shows para cá para a nossa cidade e nossa cidade tem uma estrutura grandiosa para atender toda a costa leste então ela é uma regional grandiosa distante da capital e muito próxima do interior de São Paulo e de São Paulo então a gente tem que aproveitar essa oportunidade Leonardo Cono é proprietário de dois hotéis em Três Lagos porém um dos estabelecimentos foi fechado durante o período mais crítico da pandemia mas com a vinda do show florestal ele teve que reabri-lo para cobrir a demanda gerada pelo evento para esse evento específico a gente reabriu o outro hotel como eu tenho feito já em alguns em algumas datas em alguns períodos de auto-ocupação como as paradas gerais das indústrias mas para esse evento específico a gente reabriu para atender a demanda que foi muito grande para esse evento e na verdade a gente não conseguiu atender a toda a solicitação até hoje tem muita gente que infelizmente que não vieram para a feira que vieram para um outro tipo de trabalho de trabalho na cidade que estão ficando sem hospedagem na cidade nós praticamente há mais de 15, 20 dias já não temos mais disponibilidade a gente passou a indicar as cidades no entorno Castilho e Andradina e eu já tenho informação que Andradina também praticamente os hotéis já estão sem disponibilidade olha só a importância de um evento como este da feira florestal e é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Diógenes Marques o Diógenes foi diretor de desenvolvimento econômico aqui em Três Lagoas foi secretário de desenvolvimento econômico por quatro anos em Ribas do Rio Pardo onde está em construção mais uma fábrica de celulose da Suzano que será a maior fábrica de celulose e é justamente sobre isso sobre a importância da celulose das florestas para os negócios Diógenes hoje você não está no poder público porque você inclusive abriu um restaurante em Ribas do Rio Pardo aproveitando todo esse momento que a construção de uma indústria pode proporcionar para o município como foi aqui em Três Lagoas e tem sido bom dia bom dia Ana Cristina bom dia a todos os ouvintes aqui do RCN sim lá em Ribas hoje eu atuo exclusivamente no setor privado nós temos uma cozinha industrial e temos um restaurante de alto padrão que é justamente o nicho que mais cresce juntamente com obras dessa envergadura hotelaria prestação de serviço no ramo da gastronomia é a primeira demanda que eles ocupam então nós estamos lá e estive por 11 anos quase 12 anos na prefeitura em Três Lagoas estive os últimos 4 na antiga gestão do ex-prefeito Paulo Tucura na parte de organização do município que as pessoas veem chegar o grande projeto mas não veem o trabalho de formiguinha que é para se preparar o campo para se ver um grande projeto desse em Ribas estava se preparando para isso está preparada para receber o empreendimento dessa envergadura da maior fábrica de celulose que será em Ribas nenhuma cidade quando se fala em poder público nenhuma cidade está pronta para o tamanho do aporte e velocidade que tem o setor privado eles falam em 19 bilhões 19,4 bilhões de reais perdão então assim nós estamos falando de quase 20 bilhões quantos orçamentos é isso então assim toda a prefeitura independente de qual município for justamente pelas outras necessidades demandas como saúde educação que tomam bastante necessidade também uma fábrica dessa há de ver por exemplo Ribas do Rio Pardo fazer um paralelo para quem está em casa entender melhor 3 agosto da época de 2007 por volta de 82 mil habitantes então quem é daqui ou que estava aqui sabe como era o nosso município uma cidade espaçada com bastante vazio urbano ou seja bastante lote bastante terrenos à venda tudo e casas de padrão médio você pega uma Ribas do Rio Pardo que sendo o segundo maior município em extensão territorial do Mato Grosso do Sul na parte urbana nós temos pouco mais de 18 mil habitantes e o projeto falam comentam que vai de 12 a 14 mil homens no pico da obra mas o que é o número de moradores é quase o dobro da cidade então falar que a cidade está pronta não está o que tem que acontecer hoje não faço parte não tem acompanhado muita questão de infraestrutura nesses dois anos e realmente está um pouco atrasada na parte pública mas a parte de plano diretor código de postura toda a parte que foi para dar o primeiro passo para a vinda de uma empresa dessa que seria a organização do município foi deixada então essa parte mas nenhum município tem condição de receber isso isso vai acontecendo também com o tempo eu acho que é a maior demanda em Ribas do Rio Pardo para atender a demanda dessa fábrica toda a parte de prestação de serviço então assim hoje depende hoje a gente diz a capital mundial da celulose é Tras Lagoas e essa referência hoje em metalurgia e metal mecânica essa parte de prestação de serviço está em Tras Lagoas nem em Campo Grande hoje para você ter ideia como é curioso nós estamos lá a 90 quilômetros 89 quilômetros de Campo Grande você não encontra grandes investimentos empresários de Campo Grande investindo em Ribas você encontra a grande cadeia de Tras Lagoas então essa cadeia da floresta e da celulose ela é muito forte hoje você encontra grandes players aqui de Tras Lagoas o pessoal do Paraná Telemocobor você encontra o pessoal de Lençóis Paulista que acabou de desmobilizar uma fábrica então essa é a demanda então assim muitas coisas estão tendo que vir dessas cidades então a parte de prestação para maquinaria pesados manutenção parte de pneumática toda a parte de serviço ainda é um grande mercado é uma terra de oportunidades Ribas realmente compensa as pessoas que têm essa visão que pretende investir é um setor que compensa esse investimento né Diógenes compensa é uma fábrica que o que irradia em volta de um projeto desse o impacto é muito grande nós estamos falando assim de um grande investimento que é a Suzano mas quantas empresas satélites estão em torno dela como a gente tratava aqui na época da industrialização do pico da industrialização em Tras Lagoas que passou desde a gestão do prefeito em São Fares Simone Tebet e Márcia Moura nós vimos o que a gente brincava muito na gestão falava que era o povo o animal aquele bicho então tem a cabeça mas quantos tentáculos quantos braços tem isso aí então a capilaridade que tem um projeto desse é muito grande impacta desde o pequeno empresário lá no bairro porque tem os alojamentos próximos mesmo o bairro onde eu moro lá em Ribas do Rio Pardo nós temos dois alojamentos a coisa de 300 metros da minha casa são concentrados 2.500 homens vagas para 2.500 homens nesses hotéis então o famoso botequinhos de bairro hoje você passa já tem um espetinho na frente já tem um lanchinho já montou uma pastelaria então vão se organizando também esses eixos nos bairros então a oportunidade vai desde aquele então a capilaridade que a gente falou alcance de um grande projeto desse a gente não consegue mensurar só estando dentro então hoje realmente tem muita oportunidade pois é inclusive nesta semana aconteceu essa feira florestal que a gente mostrou foi inclusive apresentado o plano de desenvolvimento das florestas para Mato Grosso do Sul plano sustentável inclusive mostrando o quanto ainda se faz necessário de plantio de eucalipto para atender a demanda dessas fábricas hoje nós temos três unidades aqui em Três Lagos e uma de papel e agora uma em Ribas do Rio Pardo Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior número de fábricas de celulose e deverá receber outra fábrica de celulose que já foi anunciado que pode ser em inocência que seria hoje o município que teria mais disponibilidade para receber uma fábrica e tem a própria ampliação do Eldorado Brasil que também deve acontecer vocês têm acompanhado isso também você inclusive veio para Três Lagos para participar desse evento florestal porque você tem interesse nessa área também né Jorge? eu acompanho eu acompanhava desde a época do Poder Público então o próprio Ricardo Malinovski a família que fez essa feira aqui eu os acompanho desde quando fazia em Mogi a primeira feira foi para Ribeirão Preto vai voltar agora que é no Brasil a maior feira você não imagina o que é entrar dentro de uma floresta e ter um dinamismo máquinas operando e tudo quatro, cinco quilômetros de feira então acontece o ano que vem acompanho desde Ribas do Rio Pardo 2009 quando houve uma feira que o Robson Trevisan e o Paulo Cardoso fez a primeira feira que é a Pernal Florestal Três Lagos Florestal ocorreram duas uma na nossa gestão outra eu vim já como secretário de desenvolvimento lá de Ribas do Rio Pardo então é nessas feiras que acontece tudo e a gente ouve falar de tudo por mais que eu estou distante do poder público eu cabo o meio que eu vivi muito se juntar a tudo quase 15 anos de poder público foi na cadeia florestal então assim o que eu tenho escutado Ana que até 2030 devemos ter mais dois ou três projetos no Mato Grosso do Sul alguns que você já citou e tem ampliação e hoje a maior fábrica do mundo sendo instalada em Ribas do Rio Pardo as condições logísticas de um projeto como é Ribas é totalmente favorável ao ambiente passando a bioceânica na porta da fábrica agora vi há pouco também que voltaram a tratar ainda bem que voltaram a tratar o Porto Seco aqui em Traslagoas que a Costa Leste precisa muito dessa demanda então tudo isso é um ambiente extremamente favorável para esse setor e dizer não vou nem me atentar porque eu não tenho capacidade técnica para falar sobre a produtividade que tem o Mato Grosso do Sul Brasil em si clima a questão de terra então eu não vou atentar isso mas a questão econômica é extremamente fantástica e favorável para o mercado para quem achava que já estava saturado o Mato Grosso do Sul não está então de forma alguma e falta floresta você viaja daqui para Campo Grande hoje eu brinco muito que a gente pode andar em 280, 300 quilômetros no maior corredor florestal de floresta plantada do mundo você vai em outros países só pegar 300 quilômetros tem países da Europa que você atravessa com 300, 400 quilômetros aqui a gente vai até Campo Grande já tem pouca pastagem não é que está acabando o gado Ribas do Rio Pardo mesmo números hoje a gente tem 17% do gado confinado do Mato Grosso do Sul em Ribas do Rio Pardo então tirou daquela extensão daquele gado solto e passou para confinamento e lá já passa de um milhão de hectares de floresta então vai o agronegócio vai mudando bastante pelo tamanho do nosso município lá em Ribas para quem tem uma dimensão Camapuã até a 040 seria ali a região de Nova Andradina Casa Verde são 382 quilômetros de Ribas do Rio Pardo quando você vai daqui para Campo Grande a hora que você passa o Rio Verde que é aquele último hotel em água clara ali já é Ribas do Rio Pardo naquela linha do trem você vai mais 190 quilômetros perto de Campo Grande então assim soja assumimos quando teve o município em 2016 10 mil hectares hoje está indo para 70 mil hectares de soja no município já tem silo na beira da rodovia então o agronegócio na Costa Leste ele é muito forte assim como é Tras Lagoas nós temos aqui inocência que você acabou de falar toda essa parte de logística vai se concentrar aqui a parecida do tabuado então olha o reflexo que a cadeia faz então não é só a fábrica aqui a capilaridade o espaçamento territorial que ela usa ela impacta hoje tranquilamente não só regiões da Costa Leste você tem floresta em Campo Grande que já não está na Costa Leste você tem lá na região de Costa Rica que já está na região Norte então olha o tamanho que é um projeto desse o impacto positivo para a região na sua visão Costa Leste comporta mais uma indústria de celulose? comporta comporta tranquilamente mas a ampliação da Eldorado se tiver uma ampliação futura aí da própria Suzana em Ribas do Rio Pardo que não ouviu falar nada mas comporta pelo tamanho do município pelo espaço que nós temos ainda para plantio principalmente se houver um combate uma política pública ambiental não vou nem falar de trocar a pastagem muito menos desmatar para se trocar para floresta plantada mas área degradada nós temos uma concentração enorme de áreas degradadas dentro do Mato Grosso do Sul e na Costa Leste então se fizer um trabalho público para utilizar essa área degradada e plantio que nada mais é do que também restabelecer ambientalmente essa área são novas oportunidades então inocência se comenta muito forte tranquilamente Eldorado já tem aprovado todo o projeto dela foi questões aí particulares da empresa que não ampliou uma Suzana em Ribas do Rio Pardo o município a capacidade da empresa e logística tem capacidade para dobrar só aí nós estamos falando de três possíveis fábricas pois é e é por isso que a gente fala da importância tanto da qualificação profissional para quem quer entrar nesse mercado de trabalho e como também das pessoas que são micro empreendedores empresários é um setor que então compensa investir nesses dois aspectos tanto de profissional quanto de investimentos compensa o conselho que eu dou para todos se profissionalizem Ribas do Rio Pardo vai faltar a mão de obra qualificada por mais que hoje já é um pesado o pessoal da Fiemes já tem lá vários containers de treinamento do pessoal do Senai acontecendo muitos alunos a gente fala da meninada já treinando vimos há poucos anos aqui em Trasagosto como era no Senai hoje estão lá há 4, 5, 7 anos dentro da Suzano antiga Fibra hoje Suzano expandindo grandes profissionais então há oportunidades em todas as áreas que vai precisar ah mas eu não gosto de fazer alguma coisa na parte de celulose você gosta de padaria panificação vai estudar e vai fazer você gosta na parte de comunicação vai estudar e vai fazer você gosta da parte de manutenção de serviço seja qual for a sua área mecânica todo o espaço vai precisar e não é só lá porque quebra máquinas é muito mais fácil deslocar os comboios do que trazer as máquinas então todo município vai precisar quem está nos ouvindo em Silvira Inocência Parecida seja aqui em Brasilândia isso vale para todos ah mas eu não vou para Ribas do Rio Pardo eu não vou vir Trasagosto saturou não saturou para bom profissional sempre tem espaço não pude estar na rodada de negócio que é um grande centro de realmente eu queria estar não pude sair já estou há dois dias fora realmente na atividade nossa é complicado ficar fora mas a mesma coisa documentação ah mas eu tenho meu CNPJ você está com seus impostos em dia está com todas as suas certidões está com sua documentação apta para um cadastro quem cadastra para atender o setor da celulose uma Suzana uma Eldorado está apto para atender a prefeitura o governo do estado o governo federal vai atender qualquer empresa porque o nível critério de exigência documental que eles têm é realmente para o empresário faz bem para o empresário não é realmente nossa mas é muito documento só que dá resultado com certeza é por isso que a gente sempre faz questão de estar conversando com pessoas que entendem do assunto que tem conhecimento porque isso serve de exemplo informação sempre é importante e é por isso que eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui no RCN Notícias hoje foi um convite que eu aceitei de pronto e baixo faz anos que eu não encontrava você encontramos na feira é sempre um prazer e deixar um abraço aqui a toda a minha família minha mãe que está lá ouvindo a gente também minha esposa minhas irmãs e Translagos sempre vai ser é minha terra natal e sempre vai ser um grande carinho por mais que hoje Ribas me abraçou é terra de oportunidades lá eu tenho minhas saízes fincadas já há seis anos mas jamais vou esquecer o que é e quem é Translagos para mim Obrigada viu Diógenes tá aí a gente conversou hoje com o Diógenes Marques né empresário hoje já atuou no poder público né nessa área aí de infraestrutura desenvolvimento econômico ecologística e hoje está com né outro ramo está na iniciativa privada hoje em Ripas do Rio Pardo mas tem bastante conhecimento deste setor por isso que a gente fez questão de bater esse papo aqui com o Diógenes 7h56 agora daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Mato Grosso do Sul cresce E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão Onde tem crianças e jovens na escola Emprego digno Saúde e segurança para as famílias Meio ambiente protegido E assistência social para quem mais precisa Tem o trabalho do deputado estadual Por meio de emendas e projetos apresentados discutidos e aprovados Os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa O cidadão sul-mato-grossense Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região 7h59 agora 7h59 Gente, olha só o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 21 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL e lidera a disputa presidencial com 48% das intenções de voto no primeiro turno ante 27% do principal adversário segundo nova rodada da pesquisa Data Folha o cenário de polarização entre os dois antagonistas caminha para cristalização com o terceiro colocado o Ciri Gomes do PDT aparece bem atrás com 7% outros postulantes atingiram o máximo de 2% votos brancos ou nulos somam 7% e 4% dos eleitores responderam não saberem quem votar a pesquisa ela foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o país nesta quarta e quinta-feira a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos o levantamento foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR051-66-2022 no cenário principal o Lula aparece com 48% das intenções o Jair Bolsonaro com 27% o Ciro Gomes com 7% o André Janones do Avante com 2% a Simone Tebbit do MDB com 2% o Pablo Marçal do PROS 1% a Vera Lúcia do PST 1% brancos nulos e não sabem quem votar na verdade nenhum somam 7% e não sabem em quem votar 4% segundo a pesquisa do Data Folha 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora a gente volta na segunda-feira com mais informações aqui no RCN Notícias eu desejo para você uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado